é isso aí tropa, estamos aqui no rolê abençoado da Ibiribeira indo para o bairro de Jeio do Meio, vários bairros, espero que você curta é nóis, valeu sem muita delonga, vamos que bora vamos simbora tropa, vamos simbora meu amigo, minha amiga de ferro, meu camarada mais um vídeo no canal aí, Marconi Assis no canal saiba mais você de tudo um pouco, um rolê de moto nesta manhã, fenomenal, em direção ao bairro do Engenho do Meio vamos pegar aí o trecho o trecho top demais vamos pegar o trecho da Ibiribeira afogados mostardinha, bonji, São Martins um trecho da BR-101 e sentido Engenho do Meio, valeu? é nóis são 6h17 aproximadamente da manhã 28 de 1 de 2022 esse é mais um vídeo do canal saiba mais você no rolê da McLaren espero que vocês curtam, deixe o like inscreva-se no canal você que está chegando pela primeira vez no canal, não é inscrito ainda comenta o que você acha desse tipo de vídeo que é muito top demais onde nós temos a sensação como se estivéssemos pilotando a McLaren, valeu? é uma velocidadezinha top aproximadamente aí uns 70km não está passando disso não está, não está é possível? vamos lá Tchau, tchau. E essa avenida é a Mascarenha de Moraes, no bairro da Ibira Ibeira. Você que não conhece, está chegando hoje pela primeira vez aí. É um percurso top demais, estamos fazendo. Quero dizer para você nesta manhã que Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus é conosco, Deus está conosco em todos os momentos de nossas vidas. De começo ao término, nós que nos distanciamos de Deus. Ô Marconi, nós distanciamos de Deus como? Nós nos distanciamos de Deus através do pecado. O pecado é que se torna uma barreira. E você e eu, nós não conseguimos enxergar Deus quando estamos no pecado. Qualquer que for o pecado, o pecado é que nos distancia do Papai do Céu. Então, a cada amanhecer, a cada anoitecer, é bom que nós possamos estar pedindo a Deus perdão pelos atos diários. Perdão, Senhor, por alguma coisa que nós fizemos que não foi ao agrado dele. E no dia seguinte, tentarmos fazer o melhor. A tendência humana é a tendência do pecado. Nós temos esta tendência desde o pecado adâmico. Mas mesmo assim, eu quero te dizer que Deus nos ama. Deus te ama. Do jeitinho que você é, do jeitinho que você está. Não importa o momento que você esteja passando. Deus te ama. Deus nos ama. Ele nunca desiste de ti. Deus nunca desiste de nós. Mas eu fiz algo. Não importa. Deus te ama. Não é que eu nunca esqueça. Deus te ama. Sempre os blá-blá-blá, os kikiki vão vir. Lembre-se, Deus te ama. Mas eu não consigo mais ter aquela, Deus te ama. Se você não consegue ter mais aquela conversa com o Papai do Céu, coloque no coração que Deus te ama. Peça perdão a Deus. Diga a Deus, Senhor. Filho, hoje eu não quero mais errar. Não quero mais pecar. Quero ser uma pessoa diferente. Quero ser feliz. Quero ser uma bênção. Quero ser uma pessoa pra frente. Só lembrando, tropa, não estou falando aqui de religião, valeu? Estou falando aqui que Deus nos ama. E ponto final. É isso aí, tropa. Vamos continuar com o nosso rolê. Opa. Amarelou. Não sei se aqui tem uma camerazinha que costuma tirar aquelas fotos cara. Então é melhor prevenir do que remediar. Aqui estamos indo em direção a Abelha de Cavalho. Recife, Pernambuco, valeu? Pista ligeirinha, batizada por mim e minha esposa. É isso aí, tropa. E lembrando, neta, pra esse domingo o outro 5 mil laicão nos rolê de moto. Pra nós irmos pra praia de Porto Galinhas. Fazer um vídeo maroto no motovlog. Que vai ser top demais. Eu creio que vai dar tudo certo. Já deu. Abrir o farol, vamos ver o que é nóis. Olha o piscinão aí. Uh! Olha o piscinão aí. Olha a rabida isso. Esfira, né, rabida? É isso aí, tropa. Você que tá indo pro trabalho. Um excelente trabalho. Um excelente manhã, tarde e noite. Um dia repleto de felicidades. De conquistas, de metas alcançadas. E sonhos realizados, valeu? Aí alguém pode dizer. É fácil falar. Mas tem que falar, tropa. Comece a falar isso na sua vida. Comece a falar isso na sua vida. Como é que eu falo na minha vida? E eu terei sonhos realizados. Eu terei metas conquistadas. Eu terei conquistas. E se você não quiser falar, terei. Você pode falar que, já decretando, meu sonho realizou. Já contando como ponto final. Meu sonho realizou. Minha meta alcançou. Entendeu? Palavras positivas na sua vida. Comece a plantar essas palavras. Pois elas você vai colher. O que você está plantando. Essa maquilaria aqui que eu tenho hoje. Essa máquina XRZ300. Foi um sonho do passado. Foi algo que eu desejei ter no passado. E hoje estou com uma. Só não foi a cor. A cor era preta. Mas a cor vermelha eu gosto muito. Caiu certinho. Do jeito que eu queria. A mesma coisa eu digo a você. Você pretende ter uma casa nova. Um apartamento novo. Comece a dizer para você mesmo. Eu vou ter uma casa nova. Eu terei. Então, já tenho uma casa nova. Comece a decretar na tua vida. Que você vai ter. Que você tem. Eu quero ter um carro desse. Um jipe. Com paz novo. Eu quero ter. Uma moto nova. Já decreto. Eu tenho. A minha esposa. Ela fala muito sobre isso. Ela diz. Menino. Eu não consigo ser como tu és. Eu digo. É só falar o que eu estou falando. Mesmo quando tudo diz que não. É uma voz que me encoraja. A dizer que eu irei conseguir ter. Tudo que existe. É. Na terra que o papai do céu. Deu talento ao. E agora? Isso é chamado de fé. A fé. Ela. É o firme fundamento das coisas. Que nós não estamos vendo. Mas eu creio que elas são reais. Então. Decreto isso na tua vida. Paz. Felicidades. Conquistas. Metas alcançadas. Objetivos traçados. E tudo mais. Valeu? Paz. Felicidade. Para você. E toda a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Por isso que todos os vídeos que eu faço. Eu sempre falo. Um dia abençoado. Na tua vida. E de todos quantos estão ao teu redor. Que você tenha metas alcançadas. Conquistadas. Sonhos realizados. Que você seja muito feliz. Que você tenha um dia. Reflete de alegria. Se está chovendo. Está bom. Se está fazendo o sol. Está melhor ainda. Esse irmão. Irmão Marconi. Parece que é meio. Que é meio nada. Estou decretando. Palavra de bênção na tua vida. Amém? E se você não quiser. Amém. Fica para mim. Mas palavras são palavras. Não tem uma música. Realmente. Palavras são palavras. Mas tu sabia que tudo que começa. Começa através de uma palavra. Quando tu vai arrumar um emprego. Começa através de quê? Uma entrevista. Uma entrevista é o quê? Palavras. Quando vamos fazer nova aquisição. Do que for. Primeiro vem o quê? Palavras. Pois coloque palavras na sua vida. Decretando sucesso. Decretando paz. Anquistas. Sonhos. Metas alcançadas. E depois você coloca nos comentários. É verdade. Eu consegui. Muito obrigado. Marconi. Obrigado a Deus. Agradeço a Deus. Eu fui só um intermediário. Eu sou quase que ninguém. Sou quase que ninguém. Uma areia que bota na mão. No chão. São Minoar. São Marconi. Papai do céu é tudo. Deus ele é grande. Não existe tamanho para a grandeza de Deus. Fala Ivan. Um salve para nosso amigo Ivan. E todos aqui do bairro da comunidade da Roda de Fogo. Um bairro muito top. Que eu recomendo demais também. Esse é um bairro top. Que está crescendo a cada dia. Olha só. As construções. Nossa. Segundo, terceiro andar. Esse bairro aqui evoluiu muito. Para a glória de Deus. Já são seis horas e trinta e um da manhã. E a paz do Senhor. A paz do sorriso. Esteja contigo. Meu muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Fala irmão. Açei desse vídeo até aqui. Ter nos acompanhado. Agradeço de coração. Um beijo no coração também. Um salve para todos. Eu creio que já tenha dado esse nobei. Um salve para a Rafinha. Para Daniel Santana. Um salve para a Roberta, a Rebeca, a Sônia Maria, a M Manu Gessis. Marcela Cis, baby. A rapaziada da França. Eu acho que é a Austrália. Vários países que nos acompanham também aí. Um salve. Desejo que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Valeu, tropa. Finalizando mais um vídeo aí. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.